Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador Que procura pérolas Preciosas Quando encontra uma pérola De grande valor Ele vai, vende todos os seus bens E compra aquela pérola Amigos, irmãos em Cristo Seis para nós Palavra de vida De esperança Palavra da salvação Glória a vós Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um sentimento Um sentimento oracional do nosso salmo Santo é o Senhor nosso Deus Vamos repetir? Santo é o Senhor nosso Deus Quando nós olhamos para o salmista Sabemos que a santidade de Deus é a mais difícil de explicar Mas nós confiamos na santidade do Senhor Santidade do Senhor Santidade do seu amor Santidade da sua misericórdia Santidade da sua bondade Santidade da sua fidelidade Para com as pessoas Creio que a santidade de Deus é tão forte Que Ele não deleta, não descarta Nenhum de seus filhos Mas Ele acolhe Na santidade Todo aquele e aquela Que encontra-se frágil Encontra-se no pecado Encontra-se na miséria humana E eu creio que nós Homens, mulheres, pessoas Conscientes da grande missão do Senhor Poderíamos dizer com o salmista Santo é o Senhor nosso Deus Porque Ele nos acolhe A cada instante A cada momento Da nossa vida Nós também compartilhamos A mesma imagem A mesma semelhança do Senhor Mas nem sempre agimos Com santidade Para com o outro Às vezes nós temos a imagem Semelhança do Criador Mas nós ficamos Numa disputa humana Deixamos de acolher Deixamos de confiar Na santidade do Senhor Pois deixamos A desejar A essência Deste Deus Desta imagem Desta semelhança Em nossa vida A santidade do Senhor Meu irmão É muito mais Que a perfeição Muito mais Que a sua pureza Essa essência Da santidade Do Senhor É uma essência Sem pecado Deus é Ele mesmo afirma Na palavra de Deus Eu sou Eu creio que Encontrar-se Com o Senhor Encontrar-se Com a santidade De Deus É encontrar-se Com a verdadeira Razão Da nossa vida E nós Cristãos Batizados Talvez Ainda hoje Devemos Descobrir O grande valor Que nós temos Diante dele Às vezes Nós estamos Tão desfigurados Por falta De viver Testemunhar O amor A bondade O perdão A alegria E quando não Testemunhamos Esses princípios Que devem ser A essência Da nossa vida Lembre-se Meu irmão Nós Ficamos Imperfeitos Diante do outro Diante de Deus E nós Precisamos Hoje Investir Mais no Crescimento Do amor Da bondade Da misericórdia Para Continuar Sendo no mundo A semelhança Do Senhor A mudança Ou Crescimento Está estampada Em nós Quando nós Nos encontramos Com Deus Eu creio Que nós Ao encontrar-se Com o Senhor Nós Vamos estar Estampado No rosto A imagem Do verdadeiro Deus A palavra De Deus Afirma Quando Moisés Descia Do monte Sinai Seu rosto Era radiante De luz Quando Moisés Descia Do monte Seu rosto Era radiante De luz Porque Moisés Tinha Conversado Com Deus Moisés Estava Ao encontro Com o amigo Deus Frente A frente Como será Que as pessoas Vê O nosso Rosto Quando voltamos Da missa Tentam imaginar Como as pessoas Vê O nosso Rosto Quando voltamos Da missa Será que somos Um rosto De luz Ou um rosto De trevas Será que nós Somos um rosto Que carrega Sinais De esperança Ou desânimo Alegria Ou frustrações Como está O nosso Diálogo Com o nosso Deus Convido Para o nosso Câmera Mostrar O rosto De Deus Eu convido Você Meu irmão A olhar Para a perfeição Desse rosto De Deus E ao mesmo Tempo Perguntar Como está Sendo O meu Diálogo Com Deus Esse Diálogo Me faz Ser luz Para o mundo Esse Diálogo Me faz Ser esperança Para o mundo Ou esse Diálogo Às vezes Impede De ser Um sinal Do amor Sinal Da bondade Sinal Do perdão Como está A nossa Conversa Com Deus Somos Amigos Ou às vezes Ficamos Calados Omitimos Ou às vezes Não temos Palavras Para lhe oferecer Para dialogar Para conversar Diz Diz A palavra Que Moisés Não se dava Conta Desse brilho Às vezes Nem Chegamos Em casa E já Perguntam Nossa O que você Tem O que aconteceu Com você Você está Estranho Querido Irmão Qual é O tesouro Que nós Estamos Encontrando Em nossas Eucaristias Se nós Voltamos Para casa Indiferente É sinal Que não Encontramos Nada Não Encontramos Jesus Não Enxergamos Jesus Não Falamos Com Jesus E as pessoas Percebem No nosso Rosto Se encontramos Ou não Encontramos Com o Senhor E as pessoas Perguntam O que aconteceu A nossa Resposta Imediata É Nada Nada Mas logo A gente Diz Você conhece O padre Você conhece Lá Quem Canta Você Conhece Quem Está Lá Na Porta Você Conhece Fulano É isso Que me Chateia Vou Deixar A comunidade É assim Que a gente Vive A gente Não vai Para Conhecer E ser Amigo De Jesus A gente Vai Para olhar Para o Outro Avaliar O Outro Então Querido Irmão Querida Irmã Não Precisamos Dizer Mais Nada Né Precisamos Sim De viver Uma Bela Conversão Ainda Hoje Porque Enquanto Nós Não Fizermos Um Encontro Com O Verdadeiro Deus Num Diálogo De amor Com Deus Ficaremos Só Na Superfície E Na Justificativa Pior Pior Ainda Quando O Outro Tem Pecado E Eu Não Tenho Quando A Comunidade É Imperfeita E Eu Sou Perfeito Quando A Missa Está Errada E Eu Estou Certo Esse Esse É O Maior Pecado Em Nossa Vida Ainda Hoje Creio Que Todo Nosso Ser Deve Ser E Deve Falar Deve Expressar A Presença E A Força De Deus Em Nossa Vida Se Não Há Expressão Não Há Encontro Com Deus Porque Quando Nós Nos Encontramos Com Nosso Amigo Deus Há Alegria E Nós Encontramos Com Deus Por Meio Da Palavra Encontramos Com Deus Por Meio Da Eucaristia Encontramos Se Com Deus Junto Com Os Irmãos De Comunidade Por Isso Que O Evangelho Nos Afirma O Reino Dos Céus É Como Um Tesouro Escondido No Campo O Reino Deveria Ser Essa Pérola Desejada Almejada Buscada Por Cada Um De Nós Se Há Bancos Vazios Em Nossa Igreja É Sinal Que Não Estamos Procurando Essa Pérola Para Nossa Vida Se Há Escassez Na Vida De Nossas Comunidades Na Nossa Catequese É Sinal Que Não Estamos Procurando Mais O Senhor Para Nossa Vida Para Nossa Família Para Nossa Comunidade Nós Justificamos Toda Nossa Fé Na Pandemia Mas Nem Sempre Nós Nos Esforçamos Para Buscar O Reino Agora Imagina Querido Irmão Construir O Reino Encaixar Deus No Meio De Nós Como Sinal De Esperança Sinal De Alegria Sinal Sinal Misericórdia Sinal De Amor Sinal De Bondade Quem Busca E Encontra Diz O Evangelho É Capaz De Vender Tudo Que Tem Para Adquirir O Único Tesouro Poderíamos Dizer Hoje Nesta Manhã Nós Não Precisamos Vender Nada Mas Nós Devemos Fazer Renúncias De Muitas Coisas Para Ter Alegria Do Senhor Em Nossa Vida Quando As Pessoas Se Encontram Com Deus De Verdade Tudo O Resto Não Tem Valor E Nós Queremos Meu Irmão Estar Com Deus E Com Todas As Coisas Que Almejamos Sem Isso Não Acontece Logo Abandonamos Deus Logo Ficamos Brigados Ou Lutando Por Cacarecos No Nosso Dia A Dia Quantas Renúncias Nós Devemos Fazer Renúncias De Coisas Renúncias De Pessoas Renúncias Da Própria Vida Para Ficar Eternamente Com Deus Diz Jesus Quem Deixar O Pai A Mãe Irmãos Irmãs Terra Campo Casa Terá O Centro Renúncia Deixar E Às Vez Nós Estamos Tão Apegados Com As Coisas E Deixamos Deus De Lado Para Terminar Esse Tesouro Deve Ser O Nosso Único Valor E Nós Devemos Ser Aquele Que Acolhe Ama Porque É Ele Que Nos Salva Ele Deve Ser A Nossa Santidade Ele Deve Ser A Nossa Perfeição Ele Deve Ser A Nossa Razão De Ser E De Viver Em Família De Comunidade Podemos Querido Irmão Conquistar Ter O Melhor Tesouro Mas Se Não Formos Capazes De Cuidar Proteger Podemos Perder Tudo Quantas Famílias Estão Perdidas Porque Deixaram De Rezar Com Seriedade Quantas Famílias Divorciadas Porque Deixaram De Viver Essa Fidelidade Do Amor E Do Perdão Quantos Lares Estão Sendo Destruídos Porque Deixaram De Buscar O Senhor No Dia A Dia Se Buscaram Foram Superficiais Não Se Entregaram Inteiramente A Deus Foi Uma Conquista A Plausível Humana Mas Não Colocou Deus No Centro Por Isso Que Muitos Se Perdem E Vão Se Perder Porque A Vida Não Tem Mais Sentido A Vida Não Tem Mais A Presença De Deus O Rosto Não Brilha Mais A Vida Não Brilha Mais Para Muitos Os Bens Materiais É Tudo É A Sua Grande Riqueza E Só Ficam No Vazio Humano Sempre Pois Só pensam Em Dinheiro Conquista E Sucessos E Quando Somos Transformados Por Jesus Oferecemos O Melhor Para O Outro E A Nossa Transformação É Fruto Do Nosso Trabalho E Do Nosso Esforço Recordam Domingo Um Homem Levou Vinte Pães E Ofereceu Para Eliseu Não Tinha Nome Um Menino No Meio Da Multidão Tinha Cinco Pães E Dois Peixes Ofereceu Para Jesus Ambos Ofereceram O Melhor Sem Nome E O Que Nós Podemos Oferecer Hoje Corremos Tanto Atrás De Nome Título E Poder Para Ser Alguma Coisa Dentro Igreja Afinal Não somos Nada O Que Nós Podemos Oferecer Meu Querido Irmão Para Terminar Quero Recordar E Dizer Obrigado Por Todos Aqueles Que Oferecem O Melhor Obrigado Ao Homem Do Campo Obrigado A Todos Aqueles Que Colocam Alimento Em Nossa Mesa Obrigado A Todos Os Trabalhadores Enfim O Nosso Muito Obrigado Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti